Música Eu me chamo Suzana Cunha Lopes, eu sou estudante de doutorado em comunicação na Universidade Federal de Minas Gerais e sou pesquisadora colaboradora da assessoria de educação à distância da Universidade Federal do Pará, no norte do Brasil. Eu vim para a Bologna por um programa de internação internacional financiado pelo governo brasileiro, e eu escolhi a Universidade de Bologna porque os seus centros e pesquisadores são referentes em estudos religiosos e culturais, então eu vim aqui para melhorar minha pesquisa de pesquisa. Além disso, meus supervisores no Brasil e aqui na Bologna são partenários em alguns projetos de pesquisa, então eu tento fortalecer essa relação e procurar novas oportunidades de cooperação entre as universidades que eu sou parte do Brasil e da Universidade de Bologna. Música 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 Música